Fique agora com as emoções do capítulo 124 de A Infância de Romeu e Julieta, nesta quinta-feira, dia 26 de outubro. Na sorveteria, Patrick revela a Karen que suspeita que Romeu e Julieta estão se encontrando novamente. Karen diz que vai continuar perseguindo o Romeu. No residencial Verona, Alex convida Lívia e Julieta para jogar videogame com ele e com o Romeu. Ao chegar, Romeu e Julieta ficam felizes com a presença um do outro. No armazém, Bassani pede conselhos a Daniel sobre Pórcia. Daniel ajuda o funcionário. Em seguida, Daniel acessa a página castanheira no bafo e descobre que divulgaram uma fofoca entre ele e Domitila. E todos sabem que eles estão juntos. No residencial Verona, Alex, Romeu, Lívia e Julieta se divertem. Karen e Rosalina estão procurando os amigos. Elas aparecem no apartamento do Alex. Todos ficam com medo. Julieta e Lívia se escondem no quarto. Romeu e Alex distraem Karen e Rosalina. Ambos falam que estavam jogando videogame. Simão apresenta uma casa em Alucace para Mariana. Ela decide alugar para morar com sua filha.